Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu cuido de ti, eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Porque só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu reduzi a música porque é pra dizer pra você Deus cuida de ti Deus cuida de mim Deus tem planos pra nossa vida Planos diferentes daquilo que a gente espera Mas com certeza planos melhores Porque Deus só dá aquilo que é bom Porque as vezes nós pedimos mas não sabemos pedir Porque muitas vezes o que nós pedimos só nos fará mal Só nos trará o mal Então vamos pedir para Deus Que Deus cuide da gente Para que a gente chegue no amanhã melhor do que está sendo o dia de hoje Entregando pra Deus, gente, tudo fica diferente A música é bem clara Porque quem cuida é Deus Você cuida do seu filho Mas quando ele cresce Ele toma rumo na vida dele Que você não tem domínio E aí você fica esperando ele voltar Deus não Deus tem você o tempo todo nas mãos dele Então vamos confiar Vamos esperar Vamos deixar tudo, tudo nas mãos de Deus Porque com certeza Deus só fará o melhor Pra mim e pra você Quero nesse dia Agradecer a Deus Por mais um dia Que todos sejam muito, muito abençoados Se serviu para vocês Eu quero dizer pra vocês Que é do meu coração Que vai indo um abraço No coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus E que Deus os abençoe e os ilumine E que seja esse um dia muito, muito, muito abençoado Fiquem todos com Deus